Bem-vindos, nerdinhos de tudo, os fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro e hoje nós teremos uma aula de Paintbrush. Brincadeira, não é exatamente uma aula de Paintbrush, mas eu vou usar aqui uma ferramenta gráfica, o PatoShop, para nos dar uma ideia melhor de como o High Ground, o terreno elevado, te dá vantagens sobre o seu oponente. Eu já falei na nossa querida análise do Tony Boy, que o Tony Boy pegou várias vezes alguns posicionamentos de terreno elevado e isso lhe garantia muita vantagem. Aqui o final daquela análise é um exemplo gritante da vantagem de terreno elevado. Naquele vídeo eu falei que eventualmente eu faria outro vídeo explicando porque o terreno elevado te dá muita vantagem sobre os oponentes e este é aquele vídeo que eu prometi. Bom, o primeiro aspecto a notar aqui é que se você está no nível do chão, todo e qualquer obstáculo à sua frente, todo e qualquer objeto, ele obstrui a sua visão. Sendo assim, você tem uma capacidade de scan, de visualização, de domínio de área, de domínio de terreno muito reduzida. Enquanto se você estiver no topo de uma construção, principalmente construções mais altas, você tem a possibilidade de uma visualização muito mais clara do terreno. Logo, você já tem uma vantagem, que é a vantagem de visualização. A segunda vantagem é uma vantagem dupla, é a vantagem de cobertura e headglitch. Aqui a gente observa o Kruger, o Kruger está expondo parte do seu corpo, mas se ele der alguns passos para trás, você pode ver aqui o Kruger andando, e se esconder atrás da fachada do prédio, ele tem cobertura garantida a todo momento. A pessoa que está embaixo depende de encontrar objetos, e principalmente objetos um pouco mais altos, para obstruir a linha de fogo em relação ao oponente que está no topo do prédio. Além disso, o headglitch, que a gente já discutiu em um vídeo aqui, é quando você apenas expõe a sua cabeça, lembrando que no Modern Warfare, os tiros saem do topo da cabeça do jogador. Então você não precisa mostrar a sua arma, como por exemplo acontece no PUBG, que quando você faz um headglitch, a sua arma é retirada da condição de apontamento, e você não consegue dar o tiro. Aqui, tudo sai da cabeça, do topo da cabeça do seu personagem. Então você pode apenas expor o topo do seu cucuruto, e continuar acertando o seu alvo, sem que sequer ele tenha ali uma área aceitável para revidar os tiros. A terceira vantagem, e talvez a mais importante, é a vantagem de angulação em relação ao hitbox. Todos os personagens, eles são codificados dentro do jogo em formas de retângulos. Na verdade são paralelepípedos, mas basicamente em 2D, eu vou mostrar aqui para vocês um preview, é um conjunto de retângulos. Por quê? É muito mais fácil computacionalmente, é muito menos custoso computacionalmente, você codificar retângulos ao invés de círculos, ao invés de outras formas geométricas. Então geralmente são paralelepípedos assim, como eu falei, em 2D são retângulos. E estes retângulos definem as áreas de acerto do corpo. Vocês já viram os perfis de dano das armas, que tem um dano na cabeça, um dano no peito, um dano nos membros, um dano no abdômen. A gente poderia até partir essa caixa aqui no meio, né? Dano no abdômen, dano no peito, de forma que você tenha diferentes áreas e diferentes danos baseado em onde, que parte do corpo você acerta. Isso também faz parte da vantagem por angulação. A grande questão que traz a vantagem de angulação é a seguinte, se você está disparando um tiro de cima do prédio, você tem mais chances de acertar as partes superiores do corpo. Visto que, se você estiver atirando de cima, essa parte aqui, esse retângulo, imagina o retângulo como um cubo, na verdade, né? Ele tampa, né? Ele obstrui parte da sua visão do peito, parte da sua visão dos membros, então vai ser mais provável que você acerte a cabeça. Assim, acontece também em relação ao tórax, que obstrui os membros e obstrui as pernas, aos membros superiores que obstruem as pernas, enfim, você tem sempre uma chance maior de acertar os membros que estão expostos da parte superior do corpo e os membros superiores não, por acaso, causam mais dano, levam mais dano. Então, a vantagem é completamente do personagem que estiver no topo do prédio, né? Você atinge os multiplicadores maiores do seu adversário. Enquanto se nós invertermos aqui os papéis, agora a Mara está atirando no Kruger, e o Kruger primeiro, ele está expondo aqui menos partes do seu corpo, tudo bem, ele está atrás do prédio, mas se a Mara atirar no Kruger, você pode ver aqui que, de baixo para cima, você alcança primeiro e tem maior visibilidade, maior chance de acertar os membros inferiores do corpo. visto que, em perspectiva, a base aqui do tórax vai ocultar um pouco, né? Vai tomar a frente, vai ofuscar, vai obstruir o caminho das balas até, por exemplo, a cabeça. A não ser que o Kruger, é claro, estiver usando aquela situação de red glitch, onde ele só expõe a cabeça, ele só vai tomar tiro na cabeça, mas aí você vai ter toda uma área do seu adversário para acertar, enquanto o adversário tem que ter aquela precisão para acertar na sua cabeça. Sem dúvidas, o red glitch é uma grande vantagem e já está codificado dentro dos outros codes, já vem aí com décadas de história dentro dos jogos, não é à toa que ele é chamado de glitch, o glitch não é um bug, mas ele é um aspecto questionável dentro do jogo, é uma propriedade do jogo que não é bem vista, que não é bem aceita. Ele está a um passo de ser um bug, ele é uma coisa que é explorável de uma coisa de forma negativa. Então está aí um pouquinho da explicação sobre o porquê que o Terreno Elevado é tão poderoso. Eu vou colocar aqui na sua tela um replay daqui o final do Tony Boy, na análise do vídeo, se você quiser ver a análise do Tony Boy também, está muito bem feita, eu tenho certeza que vocês vão se agradar dela, vão curtir. E aí a gente vai poder conferir o efeito do Terreno Elevado sobre o seu abate. Ok, queridos nerdinhos de todos, aqui a gente traz em perspectiva um exemplo grande, que é um exemplo extremo, o Tony Boy está quase em cima do seu adversário, aqui num posicionamento de Terreno Elevado, e esse spray vai rasgá-lo principalmente nos membros superiores e cabeça. Você pode ver aqui como a cabeça tampa parte do corpo, eu estava fazendo o exemplo em 2D, mas aqui a gente tem em 3D, você vê como é um paralelepípedo, não é um retângulo. Então você tem um paralelepípedo da cabeça aqui, mais ou menos um cubo, você tem aqui mais ou menos um paralelepípedo aqui no torso, nos ombros, no pescoço, no torso superior, você praticamente não consegue acertar a barriga e as pernas. Se você fizer bastante força, você consegue acertar os braços, mas basicamente o seu alvo aqui é cabeça e torso superior, que são as áreas do corpo que recebem mais dano. Então o Tony Boy, sem nenhuma dúvida, rasgou o oponente dele sem praticamente tomar nenhum tiro. Se você fizer a mesma visão de quem está embaixo para quem está em cima, esse cara aqui só viu praticamente as pernas do Tony Boy, então o spray que o Tony Boy tomou provavelmente deu um dano mínimo, só acertou os membros inferiores. Essa é a vantagem do terreno elevado. É claro, quanto maior a sua angulação, maior a sua vantagem em relação ao multiplicador de dano, maiores as suas chances de rasgar o oponente em metade do tempo que você gastaria. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, é um vídeo informativo e educacional. Se você gosta deste formato de vídeo, coloca aí nos comentários se eu deveria fazer outros e sugestões de temas também. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Nós temos lives todos os dias em twitch.tv. Jogue como um ogro. Um grande beijo do ogro. Até a próxima.